Muitas opções e sugestões pra você se vestir muito bem nas festas de final de ano. É bela cor plus size, o nome já diz tudo, mas é assim, não tem só moda plus size não, tem modinha também. Por isso que hoje a gente trouxe duas modelos pra você. A Raquel, que você já tá acostumada, e também a Gabi, certo? Primeiro a Raquel trazendo pra gente esse vestido longo, lindo, de viscolaicra. Ele é estampado, uma estampa bem bonita, bacana. Aí ele é aí aberto nos ombros, né? Detalhes que fazem a diferença e que valorizam a peça com certeza pra você arrasar. Olha a Gabi chegando agora com esse vestido aljarro, lindo também, com tule no decote, renda nas costas. Olha só os detalhes, olha só esse vestido, é maravilhoso, um look todo especial pra você. Raquel, gente, ó, tá de volta essa blusa dela com renda, também com franja, da Realiste. A saia que ela tá usando é doce e rosa. E tem a sandália também, chegaram novidades em sandálias. Esse modelo aí é muito bonito, olha só, com estampa de onça no salto e detalhes dourados. Linda, linda mesmo essa sandália. Olha a Gabi de volta com essa blusa NB. Tem aí os detalhes nela que fazem a diferença. Tem a estampa também que é muito bonita. Essa manga mais soltinha, bonito, não é? E a saia sino complementando o look, legal. E a Raquel, pra finalizar esse comercial, com uma blusa Realiste, com renda na manga. E a bermuda, gente, é Realiste com zíper na lateral, num tecido bem confortável pra você. Gostou? Venha conferir tudo isso pessoalmente aqui na Bela Cor, no centro de Piracicaba. Dom Pedro I, 955, telefone 3422-0550. Loja climatizada e estacionamento à porta. Confira! E aí E aí Obrigado.